A Aguirre Newman apresentou no final de março um relatório em que analisa o comportamento dos setores de escritórios, industrial, comércio de rua, centros comerciais, hotelaria e investimento realizados em Lisboa durante o ano de 2010. Uma das principais conclusões foi o mau desempenho dos escritórios, onde a contratação bruta diminuiu cerca de 9% em relação a 2009, representando a mais baixa da última década. Mesmo assim, o Parque das Nações e o Corredor Oeste foram das zonas mais solicitadas em termos de área contratada. As expectativas para este ano são mais animadoras e a Aguirre Newman acredita que a procura irá aumentar. Acreditamos que a Vacancy Rate, ou seja, os espaços de escritórios que estão disponíveis no mercado têm tendência para diminuir, isto sobretudo devido a um acréscimo da dinâmica de procura de escritórios que acreditamos que irá assistir este ano. Por outro lado, também devido ao facto do volume de escritórios novos que irão ser oferecidos na cidade de Lisboa não ultrapassa os 70 mil metros quadrados de escritórios. Por força destes dois movimentos, acreditamos que a área disponível irá diminuir. A nível dos preços, irá assistir a diferentes comportamentos, consoante a zona da cidade onde estivermos. Iremos assistir, eventualmente, a uma subida das ilhas dos escritórios. Isto porque a rendibilidade que irá ser exigida por parte dos investimentos para comprar escritórios, para comprar lojas, indústria, qualquer produto imobiliário em Portugal, irá ser superior àquela que tem vindo a ser exigida até aqui. No comércio de rua, as zonas prime continuam a ser as mais procuradas. A Avenida da Liberdade e a Rua Garrete estão no topo das preferências de marcas nacionais e internacionais de moda e luxo. O chiado foi das zonas mais dinâmicas, com cinco novas aberturas. Para os lojistas, a procura por espaços de rua começa a surgir como uma alternativa. Procuram novas soluções para a diminuição da faturação dos centros comerciais e interessam-se pelas principais artérias da capital. Esta é uma tendência que irá manter-se. Os centros comerciais estão a atingir um nível de saturação em que começa a ser cada vez mais difícil atingir as taxas de ocupação com a brevidade que eram atingidas no lançamento de produtos que assistiu há alguns tempos. Portanto, hoje em dia, quando um centro comercial é lançado, dificilmente tem uma taxa de ocupação de 100% e quando esta é conseguida, é feita à custa de um período de comercialização que demora mais do que aquele que se assistia no passado. Um dos pontos fortes do ano passado foi a hotelaria, onde cresceram as taxas de ocupação e os valores pagos por quarto. Até 2012 deverão surgir mais 29 unidades hoteleiras na capital, o que prefaz 3.120 novos quartos. O mercado dos hotéis cresceu tanto a nível de taxas de ocupação como a nível também dos valores que estiveram subjacentes a essas taxas de ocupação. Cresceu estes dois níveis. Mas não foi o único mercado que apresentou crescimento em 2011, perdão, em 2010. Também o mercado de investimento teve um ano positivo comparativamente com 2008 e 2009. No ano passado foram investidos 749 milhões de euros em Portugal, um valor repartido em 27% por investidores estrangeiros e 73% por nacionais. O ano foi positivo nesta matéria.